As flores sujas, o homem verde e potente, do gramado em que a luta o aguarda Sabe ser o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tá Sabe ser o que vem pincel Tá, e a verdade é um xb Fala. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí